Oi amiguinhos! Hoje eu tô aqui no quartinho do Luquinha e da Juju pra mostrar pra vocês uma super novidade. Olhem só! Deixa eu puxar a caminha pra cá um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês esse kit super legal com um menininho e com acessórios de viagem. Então primeiro eu vou tirar tudo da caixa e vou mostrar pra vocês. Olha só, assim já dá pra ver bem melhor. Tem esse menino aqui super bonitão, um rapazinho. Ele já vem aqui com fone de ouvido, com celular e tem vários acessórios de viagem. Então vamos tirar tudo da caixa. Então aqui amiguinhos, esse é o boneco. Ele é um bonequinho bem grandinho. Na verdade eu acho que ele é do tamanho do Luquinha, vamos comparar. O Luquinha tá bem aqui do lado esperando pra conhecer o seu novo priminho. Tá vendo? Ele é um pouco maior que o Luquinha. Mas ele é muito lindo. Então vamos deixar o Luquinha aqui, que daqui a pouco ele volta. Olha que lindo. Ele vem aqui com esse celular na mão. Ele encaixa direitinho, olha que fofo. E vem também com esse fone. É um fone bem legal. Ele é azul com branco. E aí fica aqui encaixado no pescocinho dele. Ele vem com esse macacão também super divertido. Azul, tem um ursinho bem aqui. E ele vem com esse sapatinho lindo, olha. É um sapatinho azul. Super legal. Vou deixar ele aqui. Aí eu coloquei todos os acessórios dele aqui em cima da cama do Luquinhas. Começando com a maletinha. Olha que linda, amiguinhos. É uma maletinha laranja. Tem uma estrela do mar bem aqui. Ela abre, olha só. E é bem grande. Aqui a alça sobe e desce. E ela é de rodinha. Super linda. Aí veio também com esse travesseirinho de viagem azul. Bem fofinho. Tem essa toalhinha laranja. Olha que legal. Que combina com a malinha. Veio aqui também uma escova de dentes. E o creme dental. A escova é laranja. E a cerda aqui é bem macia, olha. Pra não machucar o dentinho do nosso bebê. Aqui é o creme dental. É só a gente colocar aqui na escova. Pra escovar os dentinhos. Veio também com um secador de cabelo azul. E um pente. Eu adorei as cores. São cores bem lindas. E veio também com esse pijaminha de dinossauro. Olha que lindo. Serve nele. Dá até pro Luquinha usar. E pra completar, veio esse kit aqui pra viagem. Com o passaporte, tem cartão de crédito, passagem. Todos os documentos que ele precisa pra fazer a viagem. Eu achei demais. Agora vamos ver se tudo cabe aqui dentro dessa malinha. Vou colocar o creme dental que é bem grande. E a escova de dentes. O secador de cabelo. O pente. A toalhinha com o pijama. Eu acho que dá até pra colocar os documentos também. Só a passagem que não vai caber. Então vamos colocar aqui. E o travesseirinho ele leva no pescoço. E o celular a gente deixa na mão dele. Olha amiguinhos, coube tudo. Deixa eu colocar aqui na mãozinha dele de novo. Olha que demais. Eu amei esse bonequinho. E ele vai ser o priminho do Lucas. Então eu já coloquei aqui junto com o Luquinha e com a Juju. E se vocês gostaram desse boneco com esse kit de viagem super legal. Deixa o seu like aqui no vídeo. E se inscreva aqui no nosso canal pra você acompanhar todas as nossas brincadeiras. Que depois a gente volta. Um beijão amiguinhos e até lá.